Perdão, senhor ou senhora, como é que se chama? Sou o Dennis e está tudo absolutamente perfeito para mim Ah, bolas! Vamos buscar outro rolo? Bem calma, rainha. Usamos a Câmara da Natureza Papel de decalque Fica quieto, Dennis. Nós resolvemos isto rapidamente Tal como um álbum de recortes, mas é o Dennis e não uma folha É suficiente para o governo O meu pai é que diz isso Dennis! Não! Óscar, tu disseste que não tinha de pagar o preço desta vez Não consigo Vamos atrás dele De certeza que ele nos perdoa quando compreender que eu estava a tentar tirar uma fotografia dele E não embrulhá-lo como um bolinho Ok, mas podes remar Eu sou a rainha, não seria bom para a imagem Claro E leva-me até à canoa Imagem Claro Oh, boa! Vamos estar prontos quando o encontrarmos Olá, viste um cisne a passar por aqui? Sim, eu vi-o Eu disse-lhe que ele não podia entrar, mas ele não me ouviu Ajudas-nos a encontrá-lo? Precisamos de o fotografar Sim, como queiram Estes morangos não vão ao lado nenhum Oh, desculpem Normalmente não faço piadas à custa de morangos Sou superior a isso Manhã difícil? Candidatei-me a um trabalho, mas não consegui O que era? Rei, o cargo era para mim Quê? Sabes quem ficou com ele? Bem, pelo menos fiquei a saber Ok, uma coisa de cada vez Temos de ir à loja de recordações buscar equipamento Loja de recordações? Sim, cá estão Qual é o vosso tamanho? Temos pequenino Pecanote Fofinho E... Mini, mini cabecinha Qual é o maior tamanho que tens? Extra grande Os chapéus são necessários Primeiro a segurança Oh, estes chapéus são feitos de marshmallows Não têm segurança nenhuma Só queria que vocês ficassem giros Comem Eu comi o meu É o cisne Podes dizer-nos de onde vem o som? Ali Danas? Ah! Vocês outra vez? Vão-se embora Danas, desculpa Estou só a tentar fazer o meu trabalho Vá lá Vá lá Vá lá Sai daí Oh, nem penses Eu não me vou aproximar de ti, rapazinho Ele não sai Afasta-te Sua rainha Enquanto tua rainha Ordene-te que me digas como estás Que deixes este rapaz tirar-te uma fotografia Que me libertes desta tarefa Preciso de tomar um banho de espuma A tua autoridade é temporária E eu vou ficar aqui para sempre Bem, acho que temos de esperar Que a Paddle e o Rei voltem Vamos dizer-lhes que fizemos a jeneira Espera Só precisam de lhe tirar uma fotografia E de saber como é que ele está? Sim É impossível Bem Eu posso subir até lá e tirá-la Oh, sim Isso era brilhante Viva Vou tirar-te uma fotografia Põe-te lá à direita Um pouco para a esquerda Cabeça para a esquerda Olhos para a direita Fita-me Com ar desconfiado Sabes A luz é um bocadinho melhor ali fora Põe-te ali ao lado da rainha, por favor Boa Perfeito Agora, Dennis Por favor, diz à rainha como é que tu estás Bem Se me tivesse perguntado mais cedo como é que eu estava Eu teria dito incrível Mas estás a perguntar-me agora Agora? Depois disto tudo Bem Não estou pior Pude vir às minas de morangos Fiz um pouco de exercício Acho que estou na mesma Bem Eu não estou igual Há bocado Estava chateado Porque não sabia dizer às pessoas o que fazer Mas agora sou bom a dizer às pessoas o que fazer E finalmente Sei o que quero fazer com a minha vida Dizer às pessoas o que fazer? Não Ser fotógrafo profissional Oh Bem Vemo-nos mais tarde Ah 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 Ah